Oh, meu amigo Charlie Johnson, a gente acabou de achar o que a gente precisava. Galera, deixa seu like aí, mano, logo no início do vídeo. Tamo junto e misturado e vamos ali dar uma explorada pra ver o que que tem lá, mano. Fala aí, pessoal, aqui é o VanExtreme, trazendo mais um vídeo da nossa épica série Minecraft Hardcore. Ai, meu Deus, quase que eu morri no vídeo anterior, galera. Eu sou uma besta, velho, eu sou uma besta. Meu Deus, galera, deixa eu pegar aqui meus bifezinhos que foram cozinhados, mano. Vamos colocar assim pra cozinhar, vamos pegar esse outro aqui, beleza? Vamos deixar esse franguinho aqui, depois nós comemos. Cara, eu quero dar uma explorada por aqui. Ah, tem que fazer a nossa cama, galera. Temos que fazer a nossa cama pra quando ficar de noite. A cama vai andar sempre com a gente, mano. A cama vai andar sempre com a gente, beleza? Vai ser, tipo, o nosso fator principal ali, beleza? Conquistazinha da cama. Mano, eu quero dar uma explorada por aqui pra ver... Vamos subir ali que tem, tipo, tem água. Vai ficar bem bacana da gente ver. E, galera, como prometido, mais um vídeo aqui, tá ligado? Tá vendo? Hoje é sábado. Sexta-feira teve vídeo. Quinta-feira nós começamos a nossa epopeiazinha. Na verdade, eu não sei se hoje é sábado, né? Porque, tipo, eu acho que vai entrar a série Skyblock, tá ligado? Hoje pode ser domingo também. Hoje pode ser domingo. Se hoje for sábado ou domingo, mano, deixa seu like aí. Mano, e, cara, fala pra todo mundo. Bota aí no teu grupo da escola, tá ligado? O grupo do WhatsApp. Mano, o Venom voltou. No teu grupo da família com os teus primos que assistiam o Venom e você quer apresentar também pros seus primos. Mano, olha só. Esse aqui é o Venom, tá ligado? Youtuber bolado. Tá aqui. Vamos ver o que tem pra lá, galera. Tá, isso aqui tá tudo muito plano. Não tô vendo nada, assim, muito especial. Vamos ver o que a gente vê aqui pra frente. Vamos aqui pro topão. O topão, né? Ó. Beleza, osso e... Faz oveia. Ô, meu amigo, Charlie Johnson. A gente acabou de achar o que a gente precisava. Galera, deixa seu like aí, mano, logo no início do vídeo. Tamo junto e misturado. E vamos ali dar uma explorada pra ver o que que tem lá, mano. Uh, meu Deus, delícia. Tá maldita. Tem uma galinhazinha ali. Mano, ó, eu não vou morrer descendo, caindo da montanha, mano. É promessa. Eu vou me focar. Eu não vou morrer. Na verdade, eu não vou morrer nunca, mano. E aí, vaca? Vaca. Vaca, maldita. Vem cá, vem cá. Galera, só pra lembrar vocês, eu também tô fazendo live todos os dias, tá? Se vocês quiserem brotar na live, serão todos muito bem-vindos. E coloquem lá. Escrevam nos comentários se vocês brotarem. Mano, vem pelo teu vídeo do YouTube. Beleza? Eu quero ver se a galerinha... Mano, vamos lá dar uma olhada naquilo, velho. Bom, eu vi carvão aqui atrás. Vi. Carvão a gente tem que sempre pegar, galera. Carvão a gente tem que sempre pegar pra deixar as coisas claras. Pra gente não morrer pros mobs, beleza? Cara, a gente tem que achar ferro pra caramba agora. Diamante. Temos que achar tudo. Fazer um... Mano, essa série aqui vai ter uns 30 episódios, mano. Ou mais. Sério. Sem morrer. Sem morrer. Ai, meu Deus. Ah, galera. O desafio aí. Um desafio. Encontrar um... Um bunkerzinho de pillager, tá ligado? Eu não sei como é o nome daquilo. Mas é aquela vilazinha dos pillagers. E matar o rei pillagers. Não é segurar a horda de pillagers, tá? Não é segurar a horda de pillagers que com certeza eu vou morrer. Mas pelo menos matar o rei pillager. Que é aquele que fica com a... Com a bandeirinha na cacunda, tá ligado? Isso aí é um desafio hard, galera. Pra gente fazer no hardcore, mano. Encontrar uma vila de pillagers. A gente já encontrou uma vila ali, beleza? E agora, tipo, encontrar uma vila de pillagers. E matar o rei pillager. Eu não vou segurar a horda de pillagers, galera. Eu não vou depois... Depois que matar o pillager, a gente vai ficar amaldiçoado, tá ligado? Eu não vou voltar depois pra segurar, pra proteger a vila. Não vou, não vou, não vou, não vou, não vou. Não vou. Porque senão a série vai acabar, velho. Isso até jogando em multiplayer com a galera não conseguimos, mano. É muito difícil segurar todas as waves. As waves de pillager, meu amigo. Então, beleza, galera. A gente já tá bom aqui de... Carvão. Qualquer coisa a gente volta aqui e pega mais. Beleza, eu quero dar uma explorada pra ali. Eu quero ver de qual é. Você já sabe qual é. Quando você ver o meu sinal, tá na hora de meter o pé. Sai daqui, vaquinha. Que você vai ser o meu café. Você já sabe qual é. Na verdade, vai ser o meu almoço, né? Beleza. Bom, é bom que a gente tá pegando couro pra fazer o desafio das armaduras. Do pedestal das armaduras. Cavalo, mano. A gente tem que pegar um cavalo também. Temos que pegar um cavalinho pra nós. Beleza? Cavalo não precisa colocar nome nele, não, né? É só botar a cela que ele... Olha as lemas, mano. Não vou bater nela, não, porque eu vou me dar uma cuspida na cara. O mundo é legal. Esse mundo aqui tá legal. Tá bacana. O mundozinho hardcore, tipo... Eu tava com medo de nascer numa ilha, tá ligado? Só com o mar em volta, sem nenhuma árvore. Aí ia ser difícil, mano. Aí ia ser, tipo, aquele hardcore. Meu amigo Charlie Johnson. Mano, será que os villagers aqui estão vivos? Será que eles andam por aqui ainda? Mano, cheio de porquinho gordinho. Adoro porquinho, velho. Isso aqui, mano, é o nosso raiz mesmo. Raizão, tá ligado? O nosso canal sempre foi focado em sobrevivência. Sempre foi o Minecraft Survival, mano. Ai, meu Deus. As ovelhinhas cheias das ovelhas, mano. Eu não sei se vou fazer alguma construção do raio de porra, mano. Porque as construções... A gente pode fazer uma casa. Uma casa tem que ter. Oh, o Iron Golem, beleza? Essa vila aqui tá intacta, galera. Pelo que eu tô vendo, essa vila aqui tá intacta. Pão, 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 pão. Confiambri é tão bom, pão, 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 pão. Com manteiga ainda melhor. Não, com fiambri muito melhor que manteiga. Quem lembra dessa música, velho? Só os old, mano. Só os old. Negocinho dos villagers. Beleza. A gente tem que criar um... Vamos imitar o mano Forever, galera. Tem o Forever Mapa? Vamos fazer o Extreme Mapa, beleza? Ou então o Venom Mapa. Vamos ver. Aqui, beleza. A coisinha dos villagers. O que ele ali é ouro? É uma lã amarela. Caraca, se fosse ouro, eu ia pegar muito hard, mano. Se fosse ouro, eu ia pegar muito hard. Caraca, 15 carvão por uma esmeralda. Eu já tô com 4 esmeraldas, galera. 10 esmeraldas, a gente pega uma espada de ferro com julgamento. Nós temos que fazer, óbvio... Beleza, eu não vou dar uma esmeralda pra vocês. Esse aqui não tem nada. Eu não vou dar esmeralda em troca de coisa de pedra. 32 sticks e uma esmeralda. Mano, esse aqui é bom. Esse aqui é bom. 32 sticks e uma esmeralda. A esmeralda serve pra tocas. Será que a gente acha um... Um village aqui bolado? Deixa eu fazer aqui sticks, mano. Eu vou fazer sticks. E vou trocar com ele. Cadê o maluco dos... Cadê o maluco dos sticks? É tu? Não. Cadê o maluco dos sticks? Ai! Aqui, você? Não. Você? Não. Não. Galera, ele meteu o pé. Ele meteu o pé. Só porque ele viu que tava... Meu Deus, velho. Cadê? Meteu o pé mesmo. Tá ficando de noite. Tá ficando de noite. Entrem, entrem. Entrem. Aqui, galera. Eu acho aquele verdinho ali, ó. Como? Como? Mano, cadê o cara? Eu sou o cara. Beleza? Eles tão trocando tudo... O cara dos sticks meteu o pé, velho. Só porque eu queria. Agora esse aqui não vai querer. Eu não vou deixar ficar de noite aqui na vila nem ferrando, mano. Não vou deixar ficar de noite aqui na vila nem ferrando, ó. Conquista bons sonhos. Duvido se eu deixo ficar de noite. Duvido se eu deixo ficar de noite aqui. E eu nem sei de onde nós viemos, né? Se bem que a gente não tem nada naquela nossa casa. Cadê a casa do ferreiro? Tá aqui a casa do ferreiro. Vai que o carinha que troca tá aqui dentro da casa do ferreiro. Não tá. Mas... Opa! Beleza. Já vamos ter uma armadurazinha. Beleza. E nossos materiais de ferro, galera. Ferrou, ó lá. Progresso ferrou. Quem com ferro fere. Meu amigos... Aqui, ó. Aqui, mano. Que delícia. Ai, mano. Eu tô amando essa vila. Caraca. Mano, eu gostei. Eu gostei. Eu gostei, mano. Foi bom isso aqui. Foi bom isso aqui. Deixa eu ver o que nós pegamos aqui. Mano, eu vou fazer uma... Eu não vou fazer porque agora não tem madeira, né? Temos que achar a nossa workbench. Aqui são os maluquinhos. Cara, eu acho que ele despawnou. Não é possível. Que aquele villager tenha desaparecido do nada, mano. Só porque eu fiz os sticks, o maldito sumiu, mano. Trocador pujão, velho. Achamos uma vilazinha aqui. Tá bem de boa, velho. Fornalhazinha. Vamos queimar aqui nossa carne já, nossa fornalha. Defumador. Vai fazer muito mais rápido, salvo erro. Deixa eu ir queimando. Deixa eu ir queimando. Deixa eu ir queimando. Beleza? Vamos dar aqui a explorada, galera. Vamos dar aqui a explorada. Oveia. Obrigado pela sua carne. Obrigado pela sua carne. Vamos entrar em todas as casas, galera. Pra ver como é que tá os villager. Aquele maldito sumiu, mano. Não é possível que aquele maldito sumiu. Eu devo ter passado por ele e não vi. Porque eu sou muito cego, mano. Eu sou muito cego. Vocês sabem disso, que eu sou cego pra caramba no Minecraft, mano. Eu sou muito cego, velho. Sempre que eu jogo... Opa, tem ali outro carinha ali. Eu acho que leio e não vi não, hein, galera. Vamos dar uma olhada aqui nele. Já temos uma vila pra gente proteger. É você? É você, cupade. É você. Cadê? Beleza. Beleza. Temos mais. Temos mais aqui, galera. Vamos ver. Ele tá evoluindo. Ai, caraca. Faltou três sticks, galera. Três sticks. Vamos pegar, mano. Vamos pegar. Vamos evoluir esse carinha aqui das trocas, velho. Ele tem ali uma arvorezinha. A gente já pega, já faz sticks. Já fazemos o nosso workbench. Já fazemos nossa spa de ferro, beleza? E espada de ferro, velho. A gente precisa ter materiais de ferro. Temos pra fazer também a nossa mina, mano. A nossa mina que não vai ser abandonada. Vai ser a nossa mina suprema, tá ligado? Porque eu sou o cara que leva as minas pra balada. Cadê? Aí. Beleza? Beleza. Sticks. Pá. Já vai de ralo. Espada. Tá. Não dá pra gente fazer o machado. Mas beleza. Mas não. Vou fazer duas espadas. Não vou fazer duas espadas. Eu sou doente. Eu sou doente. Deixa eu jogar essa pá aqui fora. Não vou jogar pá fora nenhuma. Por que eu posso jogar fora aqui? Posso jogar essas espadas aqui fora? Eu já tenho espadas de ferro. suficientemente pra gente aqui. Vou pegar aqui de volta. Vamos encontrar aquele cara dos sticks. Que a gente vai pegar. Mano. Tô rico. Tô rico de esmeralda. Mais quatro. Pera aí. Vamos fazer mais quatro aqui, galera. Que faz sessenta e quatro. Dá pra gente trocar mais duas. Eu não sei se ele vai aceitar trocar mais duas. Essa é a grande verdade, tá ligado? Eu não sei se ele vai aceitar trocar mais duas. Mas beleza. Beleza. Vamos lá, galera. Vamos achar. Mano, já vamos ficar rico no segundo episódio. Fico em triasmo, né? Que isso aqui é só esmeralda. É a grande verdade. Eu tinha que ter feito o machado, mano. Porque o machado dá um golpe muito potente. Essa é a grande verdade. Ele tava aqui, né? O maldito tava por aqui, velho. Opa, tem um baú ali, galera. Tem um baúzinho ali. Nós vamos ver o que que é. Bom, segundo episódio sem morrer. Beleza, mano. Adoro. Ouro! Adoro o ouro. Aqui, galerinha. Beleza. Tá bem que é uma pepitazinha. Mas não deixa de ser, né? Olha lá, novas receitas. Beleza. Vou fazer a maçã dourada. Cadê o maluco, mano? Ele é aquele que tem o negocinho assim no olho, né? Cadê ele? Meteu o pé mesmo? Meteu o pé mesmo? Opa, eu escutei o barulhinho aqui. Tá dentro do buraco, velho. Não, tu pode ficar aí, então. Tu pode morrer. Tu não troca nada, que eu tô ligado. Tu não troca nada. Valentino, troca a sapa. Beleza, beleza. Nós temos que ir lá pegar de volta, galera. Olha o gato, mano. Eu quero um gatinho, galera. Eu quero um gatinho, mano. Ih, rapaz. Eu acho que daqui dá pra gente fazer a nossa primeira caverna. A gente morar aqui na vila, hein? O ruim de morar aqui na vila é o seguinte, galera. Os zumbis vão vir todos pra cá, tá ligado? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui na fornalha. Nada na fornalha. Beleza, eu não vou achar mais o cara de novo, velho. É tu? Não. Não é tu. Deixa eu pegar ali a minha carninha que eu deixei assando. Nós não vamos achar ele de novo, galera. Ah, não. Maldito. Bom, eu posso cercar isso aqui, tudo. Colocar cerca em tudo, né? Essa é a grande verdade. E colocar tochas pros zumbis não spawnarem aqui, mano. Até porque a gente tem um Iron Golem. Outro desafio, galera. Fazermos um Iron Golem aqui no Minecraft Survival, velho. No Minecraft Hardcore, perdão. Velho, eles estão sumindo, esses caras, velho. Se for tu, tu anda pra caramba, mano. É ele mesmo, galera. É ele mesmo, mano. Tu anda pra caramba, mano. 10 Esmeralda, velho. Tu vai trocar Esmeralda pra sempre mesmo? Olha o nível dele. Fica aí. Fica aí. Pera aí. Eu vou trancar ele aqui, galera. Não saia. Não saia, mano. Sério. Oh, não chores, mano. Não chores. Mano, a gente vai fazer as maiores trocas possíveis. Vamos evoluir ele. Beleza? Caraca, eu não sei se eu vou transformar ele em zumbi. Se bem que a gente tem que fazer poção de fraqueza. Ai, galera. Se for a gente que tiver que fazer isso, mano. Vai ser muito complicado, velho. Vai ser muito complication. Aqui mais um cadinho. Cadê? Essas arvorezinhas aqui eu não vou cortar, não. Ali. Aquela arvorezinha que tá ali sozinha. Não vou cortar, não. Aquela ali vai ser a árvore da vida, galera. Estão ligados na nossa série Árvore da Vida? Com o Mustefaga, o Feromonas e a Player Barbie. Na real, eu não lembro se era Player Barbie ou Alipig. Quem sabe? Deixem nos comentários, galera. Na árvore da vida da nossa série Árvore da Vida. Era Player Barbie ou Alipig, velho. Eu tenho certeza. Na ilha de Curace, era Alipig, mano. Caraca. É muita nostalgia. Eu lembro que eu tô ligado. Vocês nem sabem o que eu tô falando, mano. A maioria de vocês nem sabem o que eu tô falando. Poxa. Beleza. Beleza, galera. Dá pra gente pegar mais quatro esmeraldas dele. Mais quatro esmeraldasinha dele. Beleza. Vai que aparece algum village dando, trocando... Sei lá. Uma picareta. Tá ligado? Que eficiência é cinco. A gente pega. A gente pega. É óbvio. É óbvio. Mano, eu tenho mais gravetos pra você. Tu é o cara do stick, né? Beleza. Cara, tu vai trocar infinitamente mesmo? Ele vai trocar infinitamente mesmo? Olha, velho. Mano, tu vai ser... Eu vou te deixar trancado aqui pra tu nunca morrer, velho. Sério, eu vou te deixar aqui trancado pra tu nunca morrer. Deixa eu ver se tem como ele levar uma flechada aqui no joelho. Tá tudo fechadinho. Mano, melhor village do mundo. Melhor village do mundo. A gente pode pegar essa vila pra gente, galera. Tá cheio dos villagers ainda. Gostei, gostei. Cheio das ovelhas. Lá do outro lado, mano. Na nossa casa. Deixa eu ver onde é a nossa casa, galera. Deixa eu ver se eu me lembro pra onde é. É pra lá, ó. É pra lá, não é? Naquela montanha lá, ó. Boladona. Eu acho que é pra lá. Nós não temos muita coisa dentro do baú, não, mano. A gente pode fazer uma casa aqui. E ali onde tá o gatinho, a gente faz uma vara de peste. Temos que matar umas aranhas, galera. E pegamos o gatinho pra nos fazer companhia. Que vai ser o cascão, mano. Olha como é que eu tô bonitinho. Ah, moleque. Espadinha de ouro e tudo. De ouro não. De ferro na mão e tudo. É muita doença. Galera, esse nosso vídeo vai ficar por aqui. Não se esqueçam. Olha aqui nos meus olhos. Nesses olhos aqui. E nos olhos aqui do Venonin também. Beleza? Não se esqueçam. Amanhã, às 10 horas da manhã, vai ter vídeo novo. aqui no canal. Beleza, galera? Todos os dias vídeo. Graças a vocês. Se puderem, continuem apoiando. Deixem aquele like que eu fico todo feliz. Caraca, parece que eu vou explodir de tanta felicidade. Pessoal, um grande abraço a todos vocês. Fiquem bem.